O coelhinho da Páscoa estava doido pra entregar os ovos de chocolate no StumbleGuys. Mas o ninja muito malvado vai tentar impedi-lo. Mas o coelho ninja do StumbleGuys vai tentar chegar pra impedir esse ninja malvado. Até que enfim, chegou a Páscoa no StumbleGuys. Caraca, mano, eu tô muito feliz porque agora tá chegando a hora. E é isso aí. E eu vou poder fazer a alegria de várias crianças entregando ovo da Páscoa, tá ligado? Ei, você aí! Vem aqui! Eu odeio a Páscoa! Por que você odeia a Páscoa, seu ninja? Ai! Você tá doido? Você não pode odiar a Páscoa. Depois você tem que ganhar um ovo de chocolate. Ah, mas eu odeio a Páscoa de verdade. E agora eu odeio você também. Caraca, velho, sai fora. Por que você tá falando desse jeito? Porque eu odeio a Páscoa, cara. Eu quero acabar com a Páscoa. E eu sou um ninja muito forte. E eu acho que um jeito muito bom de acabar com a Páscoa é acabando com o coelhinho da Páscoa. Sai fora, velho. Sai fora. Você quer acabar comigo? Por quê? Eu não fiz nada pra você. Mas se eu acabar com você agora, ninguém, nenhuma criança vai ganhar ovo de chocolate e ovo de Páscoa. Ah, e vai ser uma Páscoa sem chocolate. Caracas, você é muito maldoso, isso sim. Por que você quer fazer isso? Coitada das crianças. Elas só querem comer o chocolatinho delas. Ah, mas eu não vou deixar. E eu vou fazer um jeito de você ser expulso daqui pra você não conseguir entregar ovo de Páscoa pra ninguém. Caraca, sai fora, velho. Você é doido, mano. Eu vou emeter o pé daqui o mais rápido possível. Sai pra lá, seu ninja malvado. Ah, sai pra lá nada. Eu vou é ficar na sua cola pra tentar te expulsar daqui. Nossa, tomara que você não consiga colocar em prática esse seu plano malvado. Você tá doido, mano. Como que vai ser? A Páscoa é daqui a alguns dias. Ah, eu sei que é daqui a alguns dias. E se eu conseguir te expulsar daqui, nenhuma das crianças que tá assistindo esse vídeo vai ganhar ovo de Páscoa. Caraca, nem chocolate, nem nada? Nada, nem um bombom. Caraca, você tá doido. Eu preciso dar um jeito. Eu já sei o que eu vou fazer. O quê? Você conhece? Eu conheço um ninja coelho muito forte também, que pode defender. Eu, o coelho da Páscoa. Ah, o ninja mais forte do que eu. Não existe um ninja mais forte do que eu no Estampal Guys. Isso é o que você pensa. Toda pessoa malvada igual você tem alguém que é muito bom e é muito mais forte. Ah, não acredito que eu tô ouvindo isso. Você tá falando sério ou você só tá tirando uma com a minha cara? Eu tô falando sério, velho. Você quer acabar com a Páscoa, quer acabar comigo, que eu sou o coelho da Páscoa, que entrega os ovos da Páscoa. Mas você vai ver. Eu vou chamar alguém que é muito forte e você vai se dar muito mal. Isso sim, seu ninja. Ah, e quem que vai ser o cara que vai me desafiar e vai tirar um grande x1 comigo? Já falei pra você. Vai ser um ninja coelho apelão. E eu tenho que dar um jeito de achar ele antes de chegar a Páscoa. Ah, se você não achar ele antes de chegar a Páscoa, você não vai ter forças pra ganhar de mim e conseguir chegar aqui no Estampal Guys. Caraca, pior que é verdade, mano. Se eu não conseguir encontrar ele a tempo, como que eu vou fazer pra entregar os ovos de Páscoa pra todas as crianças do Estampal Guys? Ah, comigo aqui você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir me derrotar tão fácil. Pelo menos você não consegue. Mas o ninja, igual eu te falei, ele consegue sim. Porque ele é o mais forte de todos. E ele não tem medo de nada. Ah, esse ninja aí eu acho que nem existe. Eu acho que é tudo conversa fiada sua. Caraca, lógico que ele existe e sai fora. Existe, mas eu nunca ouvi falar dele. E olha que eu sou um dos ninjas mais fortes, hein. Você acha que se não existisse um ninja forte, eu não ia ficar sabendo? É, mas ele só aparece em época de Páscoa. E agora você vai se dar muito mal, porque eu vou dar um jeito de encontrar ele pra ele te dar uma lição, seu ninja desumilde. Ah, me dá uma lição? Eu nunca vou sofrer nenhuma lição, porque eu sou um ninja mais apelão que existe no Estampal Guys. Toma aqui, ó. Você não é nenhum apelão. Ah, ele me jogou na água. Some daqui, tá bom, seu coelho da Páscoa? Você só vai conseguir chegar aqui e entregar os seus ovos de Páscoa se você ganhar de mim no X1. Eu não preciso ganhar de você. Eu vou atrás do coelho ninja e ele vai dar uma lição que você nunca mais vai esquecer. Eu tenho certeza que eu vou encontrar o coelho ninja por aí. Vai nada, seu nubão. Some daqui, toma. Caraca, velho. Esse ninja desumilde tá querendo acabar com a Páscoa. Mas eu, o coelho da Páscoa, não vou deixar. Eu vou atrás do ninja apelão coelho. Caraca, mano. A época mais da hora tá chegando. A Páscoa, meu parceiro. E eu vou amassar de comer ovo de Páscoa de chocolate. Ei, ei. Nossa, é você, coelho. Coelho ninja, por favor, me ajude. O que tá acontecendo? Eu sou o coelho mais forte que tem nos Estampal Guys. Me ajuda, coelho. Me ajuda, coelho ninja. Tem um ninja muito malvado. Um ninja das trevas. E ele tá atrás de acabar com a Páscoa. Ele pegou e me expulsou. Ele não vai deixar eu entregar ovo de Páscoa pra ninguém. Caraca, você tá falando sério uma coisa dessa? Eu não vou permitir uma coisa dessa. Você tá doido? E esse ninja é folgado assim? Ele é muito folgado, ninja coelho. Mas eu sei que você é mais forte do que ele. Caracas, eu vou dar um cruzado de direita nele. Você tá maluco? Ninguém faz isso com o coelho da Páscoa. Nós aqui vai derrotar ele, coelhinho. Caracas, tomara que você consiga, ninja coelho. Porque eu não consegui fazer nada. Ele é muito forte. Mas não é mais forte que o ninja coelho, tá ligado? Porque o ninja coelho aqui é o mais forte defensor da Páscoa. Mas você não pode perder o X1 pra ele. Porque se você perder, a Páscoa vai tá cancelada em todo o Stumbleguys. Caracas, mano. Então toda a Páscoa que tá no Stumbleguys depende da minha força, da minha precisão e dos meus golpes insanos. Claro que sim. Tá tudo dependendo de você, coelho ninja. Por favor, vai lá e ganhe dele. Não deixa assim, não. Então me leve até ele que eu vou dar uma lição nele e vou ganhar esse tal do X1 aí. Quero só ver. Caraca, vai ser um X1 épico. Você ninja coelho versus aquele ninja malvado. Mano, eu acho que eu tenho certeza que você vai conseguir derrotar ele muito fácil porque você é muito forte. Obrigado pelo seu apoio, meu coelhinho da Páscoa. Eu vou lá e vou dar o meu melhor. E vou dar vários golpes de karatê nele. Caracas, ele não vai nem saber o que tá acontecendo porque ele não tá preparado. Ele só fica atrás de pegar pessoas mais fracas do que ele. E ele tá querendo acabar com a Páscoa e a gente não pode deixar isso acontecer. Claro que não. Não pode ainda mais acabar com o coelho da Páscoa que entrega os ovos de chocolate. As crianças vão ficar muito tristes no Stumbleguys. Vão ficar mesmo. É isso mesmo que eu falei pra ele, o ninja coelho. Você tem que dar um jeito nele. Deixa comigo, eu vou fazer o meu melhor pra ganhar desse desumilde. E aí ele nunca mais vai fazer nada pra ninguém. Nenhum mal pra nenhum coelho. Nenhum coelho você que é o coelho da Páscoa. Caraca, tomara, ninja coelho. Tomara que você consiga dar uma lição nele. Nossa, ia ser muito top. Caracas, vai ser muito top. Você tá maluco. A gente vai dar um jeito de amassar ele. Caracas, mano, isso mesmo. Você é o mais forte de todos. O ninja coelho. Mano, eu sabia que você existia e que você podia me ajudar. Caracas, eu sempre vou poder te ajudar, meu coelho da Páscoa. Então, e ele falou pra mim que você nem existia. Você acredita numa coisa dessa? Ele nunca mais vai esquecer de mim depois que eu derrotar ele no grande X1 do Stumbleguys. Ah, vou dar aquele cruzado de direita, cruzado de esquerda e derrotá-lo. Caracas, vai ser muito, mas muito top mesmo. Eu e... Caraca, eu pode deixar. Caracas, então eu vou sozinho porque é muito perigoso pra você, coelhinho da Páscoa. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Então, beleza. Pode ir lá sozinho. Mas você volta pra me contar se você conseguiu derrotar ele e salvou a Páscoa. Claro que sim, coelhinho. Bora lá. Agora é hora de derrotar esse desumilde. Agora, daqui por diante, deixa comigo. O Super Ninja vai resolver o seu problema. Caraca, muito obrigado. Você vai ajudar toda a Páscoa ajudando eu, coelhinho da Páscoa. Obrigado e boa sorte no seu X1 com aquele desumilde Ninja. Deixa comigo. Eu vou lá e vou apelar em cima dele. Ele vai ver. Ele nunca mais vai fazer isso com ninguém. Vai lá. Boa sorte, Ninja. Deixa comigo. E aí, seu Ninja? Fiquei sabendo que você quer acabar com a Páscoa no Estabulgais. Ah, não acredito que é o tal do Ninja Coelho. Eu nunca tinha ouvido falar de você. É porque eu sou um dos mais fortes de todos. E eu não vou deixar você acabar com a Páscoa, seu malvado. Ah, você acha que você é palio pra mim? Nossa, você me bateu. Claro que eu sou. Vem X1 comigo agora. Claro que sim. Vamos tirar esse X1. Eita, pega. Então tá valendo. Se eu ganhar de você, você nunca mais mexe com os coelhos do Estabulgais. Muito menos com o coelho da Páscoa. Deixa ele em paz e deixa ele entregar os ovos de Páscoa. Fechou, então. Quero ver você ganhar de mim no X1. Eu vou te dar um couro, seu coelho. Só vim que eu vou dar uns megas golpes que eu sei agora. É, agora é hora de mostrar tudo, minha habilidade. Toma. Caraca, me acertou essa rasteira. Vamos lá, então, no X1. Eu vou acabar com você e acabar com toda a Páscoa. Todo mundo que tá assistindo vai ficar sem ovo de chocolate pra comer na Páscoa. Ah, não se eu ganhar de você no X1. Todos vão torcer pra mim que todos querem ganhar chocolate. Ah, ainda me acertou. Lógico que não. Todos vão torcer pra mim que todos querem acabar com todo o chocolate da Páscoa. Ah, você acha isso mesmo? Eles estão torcendo até pra mim. Ah, vamos ver, então. Agora é hora de mostrar a minha habilidade de ninja apelão. Ah, eu também tenho essa habilidade e eu vou desbloqueá-la. Ah, onde que você tá? Você, toma, tô aqui. Caraca, eu não tinha te visto aí. Você tá maluco. Como que você apareceu ali tão rápido? É porque eu sou um ninja apelão. Toma. Tá, pega. Ah, você voltou pra trás, isso sim. Ah, é? Então vem. Você está ficando pra trás aí. Você vai acabar perdendo. Toma. Toma, então também de volta. Acho que ia ficar por isso mesmo, né? Tá me dando rasteira, mas também tá levando o soco. Toma outro soco. Caracas, ele tá me acertando também. Vem, 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 vem que eu tô preparado. Toma. Caracas, você tava me inspirando aí, né? Mas, afinal, você não vai conseguir me deter. Vou ganhar de você e acabar com a toda Páscoa. E aí ninguém vai mais comer chocolate nenhum. Coisa nenhuma. Hehehe. Ah, tá achando que é assim, né? Mas não é tão fácil como você pensa, seu ninja. Então me mostre por que não ser tão fácil assim. Ai, nossa. Me acertou um grande. Eita, toma. Quase que eu te acerto também. Ah, quase que me acerta. Eu vou salvar a Páscoa. Aquele coelhinho da Páscoa me pediu ajuda. Eu sabia que tinha sido ele. Depois que eu falei que ele nunca mais iria entregar nenhum ovo de Páscoa. Então, mas ele tem um protetor. Um ninja coelho. Nossa, mas eu nem sabia que você existia. Vai tomando. Hehehe. Toma aqui essa rasteira também. Ah, tô devolvendo da mesma moeda. E logo, logo, você não aguentará os golpes do grande coelho. E será eliminado da partida do Stumble Guys no Block Dash. Nunca que eu vou ser eliminado na partida de Block Dash. Eu vou zerar isso aqui. Duvido você conseguir zerar. Sendo que eu estou aqui pra te derrubar. Caraca, você está falando rimando. Claro que sim, claro que não. Eita, pega. Ai, toma. Ah, eita lasqueira. Caí em pé ainda, hein. Ah, quase que você foi eliminado por grandes e samurai e ninja. Ah, me acertou um soco no ar, é? Achou que eu ia ser eliminado. Mas na hora que eu pegar você, você que vai ser eliminado, seu ninja. Ah, vai ser fácil assim, você acha? Lógico que não. Vai ser, é muito difícil. Ah, então pega essa burla aqui. Que burla? Ah, eu que estou fazendo a burla. Ah, é? Eu estou vendo você embaixo, cadê? Nossa, não acredito, perdi. Agora que você perdeu, seu ninja, você tem que sumir daqui. Caracas, mano. Foi isso que eu falei, né? Que eu ia deixar vocês em paz. Isso, agora você vai ter que permitir que a Páscoa aconteça e que o coelho entregue todos os ovos de Páscoa de chocolate. Ah, mas fazer o quê? Eu tô é muito bravo. Nossa, o ano que vem eu volto pra acabar com a Páscoa de todos. Caraca, cara. Se eu estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, você nunca vai ganhar. Então já mete o pé antes que eu te dê outro golpe. Nossa, eu vou embora mesmo. Eu não quero mais receber golpe nenhum. Ai. Então mete o pé. Agora eu preciso avisar. O coelhinho da Páscoa aqui, ele tá livre pra entregar os ovos de Páscoa. Coelhinho da Páscoa, coelhinho da Páscoa. Pronto. O seu ninja pelão acaba de vencer aquele ninja malvado. Caraca, eu não acredito que você conseguiu vencer ele. É mesmo? E foi muito difícil? Foi nada. Foi muito fácil. E agora você está livre pra entregar os ovos de Páscoa e restaurar toda a harmonia na Páscoa. Caraca, muito obrigado. Agora a Páscoa vai ser perfeita sem aquele ninja malvado. Você salvou a Páscoa, ninja coelho. Muito obrigado. Que isso? Conte sempre com o ninja coelho, o apelão de todos. E conte sempre. Caraca, muito obrigado. Agora vamos lá comer ovo de Páscoa e chocolate e entregar pra todas as crianças dos Double Guys. Agora que eu vou te ajudar dessa vez. Se vocês gostaram dessa história, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tô bojuto é nóis. Valeu, até a próxima. Fui.